Olá, tudo bem? Como é que vai? Prazer estar aqui com você hoje em mais uma live da série Seja Protagonista do Seu Futuro, isso mesmo. Esta live é composta por esportes de ideias Do curso online, do curso digital, seja protagonista do seu futuro É bem fácil. Hoje nós vamos fazer só alguns esportes aqui sobre o conteúdo deste curso Aqui nesta live, alguns esportes sobre o conteúdo deste curso, tá bom? Depois, se você quiser saber mais sobre o curso, é facinho Você clica aí na bio do meu Instagram e você vai conhecer tudo sobre o curso online O curso digital, seja protagonista do seu futuro Alguns amigos já chegando aqui, muito obrigado, 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 viu? Estou vendo aqui três uniformes, o pessoal da Três Uniformes é sensacional Sempre bacana, sempre junto aqui Eu adoro o pessoal da Três Uniformes Acho que são, acho não, eu acredito que seja a melhor empresa de uniformes que nós temos no Brasil Está aqui o consultor internacional de vinhos, Marco Alvins Seja bem-vindo, Marco Alvins Aliás, para quem gosta de vinho aqui nessa live, fica aí a dica para seguir o consultor de vinhos, Marco Alvins Vai aprender muita coisa sobre vinho Tá bom? Ele está falando que aqui está frio Aqui está muito frio Lá em Mogi das Cruzes, então, onde está meu querido amigo Willi Damasceno Deve estar mais frio ainda, hein, Willi? Olha, aqui, agora, agora, aqui, estão 10 graus Coloca aí quantos graus está onde você está aí Vamos ver quem é que está passando mais frio aqui Se sou eu ou são vocês Tá bom? Muito bom, muito bom Obrigado, gente, obrigado por estar aqui Então, só reiterando Nós Já estão tomando vinho para esquentar Tá bom, três uniformes aqui Vamos lá Esta live são spots que você vai encontrar no curso online Seja Protagonista do Seu Futuro Você clica aí na bio do curso, aqui no meu Instagram E aí você já vai ter todas as informações possíveis sobre o curso Seja Protagonista do Seu Futuro Tá bom? Olha, a Penha falou que está 10 graus lá Então, tá bom, está empatado aqui, Penha 11 graus lá no Marco Alvins Tá bom Está mais quentinho que aqui Vai colocando aí quantos graus está aí Recebendo aqui o maior diretor de televisão de todos os tempos O meu diretor de televisão número 1 Paulo de Andrade Obrigado, Paulo Obrigado, um abraço a Bete Viu, um abraço Obrigado por estar aqui com a gente Tá bom? Eu quero também dizer a você Que tem aí no meu Instagram E no meu Facebook E lá no meu site Uma super promoção Agora você pode fazer a aquisição do livro A Semente de Deus E recebê-lo autografado na sua casa Com autógrafo do autor Tá bom? Então você pode fazer o pedido Através do meu site Faz aí o pedido através do meu site E você vai receber o livro autografado É uma outra promoção aqui pra você Tá bom? Vamos lá Seja protagonista do seu futuro Alguns esportes pra que você seja protagonista do seu futuro Vamos lá Tá anotando? Vai anotar tudo? Vai gravar? Tá bom Vamos lá Eu vou fazer assim Olha Eu vou fazer os esportes primeiro Um abraço, Fábio Mourad Depois eu vou abrir pra perguntas E aí eu dou um oi geral pra todo mundo que está aqui Tá legal? Vou procurar não esquecer de ninguém Tá bom? Então vamos lá Anota aí Faça mais com menos todos os dias Talvez essa seja a nossa missão de existência Meu amigo, minha amiga Por mais que a gente não queira Que a gente pense ao contrário Todo dia A vida vai te dar menos Todo dia Sabe por quê? Porque ela quer que você pegue o menos e faça mais A grande matéria-prima do universo é o nada Quando você tem nada Quando você tem menos É aí que você pode fazer mais Então Se você tem aí um amigo Que é de menos Procure fazer dele um amigo de mais Se você tem um emprego Que você acha que é de menos Procure fazer dele Um emprego de mais Se você está num momento Na tua vida Que é um momento que você acha Que é um momento de menos Procure fazer desse momento Um momento de mais Todo dia A gente recebe muito pouco Se você fizer aí Uma avaliação da vida Todo dia A gente recebe muito pouco São tantas coisas que acontecem Veja o momento que nós estamos vivendo Hoje aqui A vida ofereceu menos Pro planeta todo Em relação a essa pandemia Mas olha que interessante A gente encontrou uma maneira De fazer mais Com esse menos Que essa pandemia Causou no planeta E assim é a vida Talvez essa seja realmente A nossa grande missão de existência Todos os dias Pegar o menos Que a vida nos dá E fazer mais Anotou? Então tá bom Vamos lá Mais um Spot aqui Pra você Pra você ser Protagonista Do seu futuro Vamos lá Anota aí Crie consciência De onde É necessário mudar E mude Deu pra entender? Não luta contra Existem Existem pontos Na nossa vida Que é necessário mudar Então mude Ou Se você não fizer isso Você será uma pessoa Vítima do padrão Repetitivo De comportamento E aí Você vai ter na sua vida Sempre mais Do mesmo A grande pergunta É assim Qual é O mesmo Que eu estou gerando Pra minha vida? Quanto mais você chora Mais você vai chorar Quanto mais as coisas Não dão certo Mais as coisas Não vão dar certo É o mais Do mesmo E aí Você sabe Que esse mais Do mesmo É interessante Porque A gente fica repetindo Isso na vida Fica repetindo Fica repetindo Repetindo Às vezes você tem Um relacionamento E aí você termina Um relacionamento Começa um outro relacionamento No outro relacionamento Acontecem as mesmas coisas Que aconteciam lá Naquele Lá atrás Às vezes você troca Um emprego Vai pro outro emprego Acontece a mesma coisa Que acontecia naquele Então Nós precisamos Tomar muito cuidado Para não sermos Vítimas Deste nosso Padrão repetitivo De comportamento O padrão É nosso Não é do mundo Não é dos outros Esse padrão repetitivo De comportamento Somos nós Somos nós Que impomos A nossa vida A gente fica ali Abraçadinho Com aquelas adversidades E elas vão Tomando conta Da nossa vida Elas vão tomando conta Do nosso destino E você tem que ser protagonista Do seu futuro Não deixar que o mundo Te dê um futuro Te dê um futuro Prontinho Os humanos generosos Por incrível que pareça Sempre me pergunto Olha quase todo dia Os jornais e revistas Que me entrevistam Perguntam Romão Como ficarão as pessoas Depois da pandemia Bem Quem era Bom Ficou melhor Quem era ruim Ficou pior As pessoas não mudam Elas se revelam As pessoas vão se revelando 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 Ah, mas essa pessoa mudou Ele não era assim Era assim Ele era assim Ele não Ele não era de outro jeito Ele apenas Se revelou Então Nas adversidades Principalmente nos seus momentos De dificuldade Você vai encontrar Pouca generosidade São poucas pessoas ainda Que realmente Podem se preocupar com você Um outro ponto Eu ouço muito isso Às vezes lá no meu programa De rádio As pessoas que me escrevem Eu tenho livros aí Em 50 países Eu recebo cartas De todos esses países Carta realmente Só da Itália Da Itália Por incrível que pareça Eu recebo carta Escrita à mão Ainda E desses outros países São e-mails Eles falam comigo Através Do meu site Do meu e-mail E das mídias sociais Olha só que interessante Grande número Dessas pessoas Sofrem por causa disso Olha só Anota aí O que eu vou te falar Presta atenção Às vezes Sofremos por algumas pessoas Porque esperamos delas Algo que elas Nunca Poderão te oferecer Já pensou nisso? Olha eu espero Que o meu marido Não pode Ele não tem aquilo Como é que ele vai te oferecer? Eu espero que a minha mulher Um dia faça isso Faça aquilo Mas será que ela tem isso? Com amizade Isso acontece demais As pessoas esperam demais Dos amigos E nem sempre Os amigos têm Aquilo que você Espera deles É você que espera Não é o amigo que tem Nós temos que olhar Para as pessoas Com Um olhar de realidade Não um olhar de projeção Não adianta nós Projetarmos naquela pessoa Algo Que nos agradaria Será que essa pessoa Vai ter isso? Então guarda bem aí Às vezes Sofremos por algumas pessoas Porque esperamos Delas Algo Que elas Nunca poderão Nos oferecer E aí você sofre Você sofre Puxa Mas eu queria tanto Que ele fosse assim Eu queria tanto Que ela fosse assim Eu queria tanto Que o meu chefe Fosse assim Não dá Gente Deu para entender Ou não? Deu para entender? Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Tá? Mais um spot Que está lá Essa conversa nossa Você vai encontrar Lá no curso Seja protagonista Do seu futuro Você clica aí Na bio Do meu Instagram E você vai saber Tudo Sobre o curso Seja protagonista Do seu futuro Espero tê-lo E tê-la Como meus alunos Em breve Uma outra Promoção Que está acontecendo Você Agora Entrando no meu site Cesarromão .com.br Você pode fazer Aquisição do livro A Semente de Deus Um livro Que conquistou Mais de 50 países E você vai receber Autografado Aí Na sua Casa Tá bom? Ok? O preço Dá 49 reais E 30 centavos É o preço Do livro A Semente de Deus Entregue na sua casa Com autógrafo Personalizado Do autor Tá bom? Então vamos lá Mais um spot Aqui do curso Online Seja protagonista Do seu futuro Anota aí Decisões erradas Podem se transformar Em bola de neve Que podem te perseguir Ao longo da vida Olha só Às vezes Nós tomamos Uma decisão Lá atrás Na vida E essa decisão Vai perseguir você Como uma bola De neve Já assistiu Desenho animado O filme A bolinha vem Pequenininha Vai crescendo 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 Vai correndo Mais do que você E de repente Ela te acerta Então A partir de hoje Meu amigo Minha amiga Pense bem Nas suas decisões Porque toda A sua vida Será formatada De acordo Com as suas decisões Não é nem uma questão De decidir certo Ou decidir errado É decidir Pelo seu próprio bem Essa é a realidade Decidir Para que amanhã Você não pague Por essas decisões Decidir Para que Você não sofra amanhã Por essas decisões Puxa, Roma É difícil, né? É difícil Mas é necessário Cada decisão Sua A partir de hoje Ela tem que ser Muito bem pensada Muito bem sentida Põe tua intuição Para funcionar Pergunta aí Para o seu sistema Intuitivo Se você realmente Deve tomar Essa decisão Nós temos Um sistema intuitivo Muito forte Muito poderoso Precisamos aprender A usá-lo Ok? Senão você vai Criar uma Você vai jogar Uma bolinha de neve Que vai te perseguir Para o resto Da sua vida Mais um spot Do curso online Seja protagonista Do seu futuro Clica na bio E você vai saber Tudo sobre o curso Tá bom? Vamos lá Sua capacidade Nos dias de hoje Não é avaliada Pelo que você sabe Mas sim Por como você usa Aquilo que sabe Romão Estudei tanto Eu disse Bom, tá bom Mas como é que você Está usando isso? Como é que você Está usando a sua capacidade? Como é que você Está usando Aquilo que Deus te deu A sua intuição O seu conhecimento? Só saber Não resolve Nós precisamos Colocar em prática Aquilo que sabemos Então se você É uma pessoa Que teve uma ótima educação Passa Essa ótima educação Para os seus filhos Se você é uma pessoa Que aprendeu muita coisa Quer compartilhar conhecimento Compartilhar espiritualidade Compartilha Compartilha ali No teu meio Começa com teus amigos Começa com teus familiares Porque não adianta Você ter capacidade Para algo E não executar Nada Com essa capacidade Tá bom? Mais um spot Aqui para você Olha Eu tenho muita gente Que sofre por isso E tem muita gente Até que para a vida Por esse spot Que nós vamos conversar Agora aqui Do curso Seja protagonista Do seu futuro Tá? Anota aí O que as pessoas Pensam a seu respeito É um problema Delas E não seu Vou repetir O que as pessoas Pensam a seu respeito É um problema Delas E não seu Ninguém pode Transformar O seu melhor Em pior A não ser Você Só você Quem é que tem o poder De transformar O seu melhor O seu melhor Em pior Ao meu amigo A minha amiga O meu marido A minha mulher O meu vizinho Ninguém tem esse poder Só você Então Se valoriza mais Para que dá tanta importância Para o que os outros Pensam de você? Para quê? Será que ele gostou? Será que ele vai achar legal? Será que ele vai amar? Será que ela vai gostar? E aí você fica vivendo Em função De o que uma outra pessoa Vai sentir Viva em função Do que você sente Viva em função Daquilo que você Tem dentro de você Só você Pode transformar O seu melhor Em pior Ninguém mais A única pessoa Que pode se desmerecer É você É você Meu amigo Minha amiga Ah, porque o meu amigo Disse isso Ao meu respeito Problema dele Porque ele pensa Seu respeito É problema dele Não é seu Você é assim? Não, eu não sou Então por que você Está tão preocupado Por que você Está tão preocupada Em querer viver As margens Do que as outras Pessoas peçam Tá bom? Que valha O que você tem aí No teu coração Na tua mente Na tua alma No teu espírito Tá? Olha Esses foram os Esportes de hoje Que são Esportes do curso Seja protagonista Do seu futuro Que eles estão aí Na bio Do meu Instagram Basta você Clicar aí E você vai poder Se inscrever Para realizar o curso Seja protagonista Do seu futuro Tá bom? Tem a promoção Do livro A Semente de Deus Que você entra No meu site É fácil É cesarromão.com.br E lá você Pode fazer O pedido Do seu livro E receber Autografado De maneira Personalizada Aqui Pelo autor Tá bom? Então como eu disse No início Da live Faríamos aqui Uma exposição Dos esportes Que estão No curso online Seja protagonista Do seu futuro E agora Abriríamos aqui Para alguns Questionamentos Caso tenha Então deixa eu dar Uma passada aqui Para ver quem é que Quem é que tá com a gente Aqui Já vou aproveitando E dando um oi aqui Pessoal do Colégio Octagon Muito obrigado Que colégio maravilhoso Olha Seu filho Tem que conhecer Você, pai, mãe Tem que conhecer O Colégio Octagon Vai adorar Meu querido amigo Willi Damasceno Lá de Mogi Tudo bem Willi? Grande jornalista Colunista social Um amigo espetacular Estivemos juntos Aí recentemente Numa live Foi muito bom Thaís Um abraço Penha Andréia Viana Três uniformes Um abraço Aí a toda a equipe Da Três Uniformes O melhor uniforme Do Brasil Marco Alvim Consultor internacional De vinhos Quem gosta de vinhos Segue o Marco Alvim Fábio Murad Muito obrigado Por estar aqui Deixa eu ver Quem mais aqui Paulo de Andrade O maior diretor De televisão Do Brasil Vinícius César Maior especialista Em segurança De dados Aqui do Brasil Tereza Quem mais aqui Helena Jacob Grande jornalista Fundadora Dos jornais Embargos Associados Penha Vamos lá Quem mais aqui Kátia Oi Helena Tô aqui Helena Estamos aqui Juntos Obrigado aí Viu Tinha aqui Algumas perguntas Eu vou localizar aqui Joaquim Viana Recebi o livro A Semente de Deus Tô amando Está me ajudando muito Obrigado Obrigado Viu Um super abraço Aí pra você A Márcia Gostei da máquina Descrever aí atrás É verdade Ela está comigo Há pelo menos 50 anos E eu tenho Tenho muito carinho Por ela Maria Rose Elina Coronovaz Humberto Meu querido Humberto Um super abraço Humberto Sou seu fã Luciane Luciane é Diretora lá Do Colégio Octagon Obrigado Viu Um abraço aí A todos os alunos Lá do Colégio Octagon Souza Verônica Mari Maso Souza Verônica Parabéns Obrigado Souza Verônica É verdade Algum assunto Que a gente comentou aqui Que ela deve ter Ela disse aqui É só ter uma relação aberta Essa questão Verônica É muito interessante Porque O que é o relacionamento aberto? Aquele que não tem mentira Na realidade É aquele que as pessoas Realmente dizem O que sentem Dizem o que pensam Mas não se ofendem Entendeu? Não é porque você diz Alguma coisa Que discorda Da outra pessoa Que você deixa de amar A outra pessoa Você pode dizer O que você pensa O amor é independente Nessas situações Tá bom? Aqui o Nosso querido Edson Robson 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 é um grande Comunicador Robson mora lá Em Miami É um grande empresário Brasileiro Faz muito sucesso lá Um abraço Robson Cláudia Dirce Celso Luiz Elisete Vamos ver aqui Romão Estou passando por isso Espero muito Muito Do meu esposo A decepção total Olha Eu fiz um livro Chamado Só o amor Não basta Eu vou recomendar Que você e ele Leiam esse livro Aí você vai entender Como é que a gente Tira essa projeção Que a gente faz Na nossa cara Metade Tá bom? Entra lá no meu site Você pode Conhecer lá Todos os meus livros Estão na Amazon .com Inclusive Em e-book Tá bom? Verônica Ah eu tive vontade De me vingar Mas aí eu falei Com Deus Então Tirei essa coisa De vingança Da minha cabeça Olha É assim É Toda vez que a gente Sente vontade De algum tipo De vingança É porque Sentimentos rasteiros Ainda habitam A nossa mente O nosso coração O nosso espírito A gente não cresceu O suficiente Para compreender aquilo Quando é que a gente Não tem Um sentimento De vingança É quando Você compreende Aquilo É quando você Compreende O que está acontecendo E aí você tem Compaixão É Hoje está na moda O Mindfulness Que é Essa coisa Da compaixão No mundo inteiro Virou moda isso Uma coisa que Eu mesmo falo Isso desde 1990 Quando escrevia A Semente de Deus Então toda vez Que a gente Sentiu uma vontade Assim De dar uma vingadinha Pensa que Você precisa Resolver algo Dentro de você Ainda tem alguns Sentimentos aí Que precisam De um bom trabalho Eloísa É Você tem que tirar As coisas ruins Da cabeça Para entrar A coisa Olha Coisa boa e bonita Nem precisa sair A ruim Porque é assim Quando a luz Chega A escuridão Acaba A escuridão É apenas A ausência De luz Então coisa ruim É só ausência De coisa boa Helena Vamos lá Helena Como é ser Protagonista De nosso futuro E pessoas morrendo De frio Nas ruas E hospitais De campanha Sendo derrubados E poderiam ser Um lugar seguro Para esse Entrense frio O que você acha? Bem Helena Essa é uma Essa é uma Preocupação minha Muito antiga Em 1978 Eu fundei aqui no Brasil Um projeto Chamado Projeto Fábrica de Gente Esse projeto Teve muito apoio É um projeto Que andou muito Eu tinha uma meta Com ele E eu cumpri Essa meta E o projeto E o projeto Fábrica de Gente Ele versava Inversa ainda Sobre justamente isso Não é possível Nós Acharmos Que somos Desenvolvidos Que somos Um país Em desenvolvimento Se nós Ainda temos Irmãos Nas ruas Morrendo de frio E essa noite Parece que Noite passada Parece que Duas pessoas Morreram de frio E faltam ainda Muitos abrigos Eu mesmo Hoje pela manhã Aí fiz Algumas ações Sociais No bairro Onde moro Porque Infelizmente A gente encontra Tem muita gente Precisando O que acontece É assim A gente espera Muito da política E a política Só pensa nela Ela não pensa Em ninguém Ela só pensa nela É uma verdade Dura Mas é verdade Então Eu tenho um trabalho Hoje Junto ao Rotary Junto à maçonaria A gente tem um Trabalho muito grande Com relação a isso Mas Fazemos muito Mas tem muito Para fazer ainda Tem muito Para fazer Esse é o grande drama Pouca gente fazendo E muita gente Precisando Mas Helena Se a gente consegue Colocar um pouco De dignidade No espaço de vida Que a gente ocupa Aí na sua Na sua região Aí na Na sua rua No seu No seu momento A gente já está ajudando Já está fazendo Alguma coisa E Como o governo Só pensa nele Está na hora Da gente cobrar Isso Ainda mais agora Que vamos ter Eleições aí Obrigado Helena Pela Pela pergunta Carline Romão Na sua perspectiva Como serão as relações Entre as pessoas Pós pandemia Mais Verdadeiras Carline Eu disse agora Pouquinho Quem era bom Vai ficar melhor Quem era ruim Vai ficar pior Por que? Por exemplo Casal que se dava bem Antes da pandemia Está se dando melhor ainda Tem mais tempo Para se apaixonar Tem mais tempo Para ficar junto Casal que se dava mal Não suportou O excesso de convivência Então Nós nunca tivemos Tantas separações Como nos últimos Seis meses Essa pandemia Ela só enalteceu O que as pessoas Já eram Quem era generoso Ficou mais generoso Quem era egoísta Ficou mais egoísta Ela só enalteceu O que as pessoas Já tinham E eu não acredito Que haverá muita Mudança de consciência Porque Nós estamos aqui Tendo que multar Pessoas Para usarem máscara Onde é que está A consciência E mesmo assim As pessoas ainda Não usam Deixa eu ver Quem mais aqui Se tem mais alguma pergunta Se tiver alguma pergunta Coloca aqui E aí eu vou tentar De morais Meu querido amigo Tá bom Meu aluno Meu querido Saudade de você Viu Você me abandonou aqui Agostinho Turbihan Meu querido amigo Agostinho Turbihan Agostinho Turbihan É uma das pessoas Mais incríveis Que eu conheço Além de um querido amigo É editor Apresentador E ele tem uma característica Que só ele tem Ninguém mais tem Imaginem vocês Que a nossa correspondência Agostinho Turbihan Escreve a mão Num papel timbrado dele Tira a fotografia E me envia Escrito a mão As conversas dele São assim Eu quero te dizer Agostinho Que eu tenho todos guardados Viu Todos pra Pra serem colocados Aí num quadro Aliás Sigam Agostinho Turbihan Que vocês vão conhecer O trabalho De jornalismo Que ele tem O trabalho de eventos Que é espetacular Paulo de Andrade Paulo Você é o maior Diretor De televisão Que eu já conheci Em minha vida Tive o trabalho Tive a honra De trabalhar com você Você é fantástico Viu E um vencedor Um grande vencedor Um abraço A grande jornalista Bete Russo Agostinho Eu também sou teu fã Viu Quem mais aqui Rosana Bene Tá aqui Nossa querida Rosana Bene Rosana Bene Fazendo lives Espetaculares Já fizemos uma Juntos também Obrigado Rosana Aqui pela Pela sua audiência Sigam a Rosana Bene Vocês vão se surpreender Também Com o trabalho dela Tá bom Agostinho O César Romão É o maior Gentólogo que conheci Que é isso Meu irmão Você que é um Ótimo Marco Alvim Muito bom Na conclusão seria Não basta só conhecer O caminho Mas sim se manter Na linha do caminho Marco Alvim Consultor internacional Divino A vida São duas linhas Paralelas Que um dia Vão se cruzar As pessoas Que entenderem isso Vão ter Uma resposta Maior Das coisas Durante a sua vida Um dia Essas linhas Vão se cruzar A grande questão É assim Será que você vai estar Preparado Preparada Quando esse Essas duas linhas Se cruzarem Rosana Bene Um beijo pra você Breno Xile Brandão Xile Brandão Muito obrigado Xile Brandão A Xile Brandão É palestrante É corte Escritora Fantástica Tem um livro Maravilhoso Recomendo que sigam Também Aqui A nossa querida Xile Brandão Tô com saudade Viu? Obrigado Agostinho Turbinar Olha Sigam o Agostinho Tá Diego Elisete Lourdes Voz da Paz Da Harmonia Obrigado meu querido irmão Obrigado Viu? Deixa eu ver se tem mais Pergunta aqui Deixa eu ver se tem mais Alguma Quem tiver pergunta Manda Porque logo logo Aqui a gente já vai Já vai encerrando Hoje aqui Tá bom? Deixa eu ver se tem mais Alguma aqui Incrível a letra do Agostinho É incrível a letra do Agostinho Você tem Olha Agostinho ganhou de mim Eu tenho uma letra boa Mas a do Agostinho Agostinho ganhou de mim Viu? A Ana aqui Tá Dizendo Ela deve ter recebido Já deve ter recebido Alguma correspondência Da Agostinho Turbinar Ok Mais alguma pergunta? Ok Então é assim Gente Muito obrigado Por estarem aqui Durante esses Trinta minutinhos E Vocês podem continuar Acompanhando Essas lives Toda semana A gente faz Enquanto isso Fiquem Acompanhando O meu Instagram Facebook Rádio Mundial Todo domingo 95.7 FM 18h30 E as entrevistas Os programas de televisão Eu sempre Eu sempre Faço postagem Caso você não tenha A chance De assistir Estar lá No meu No meu Face No meu Instagram As entrevistas Tá bom? Reiterando Você pode saber Tudo sobre o curso Seja protagonista Do seu futuro Clicando aqui Na Bio Do meu Instagram Você pode também Receber o livro Autografado A Semente de Deus Com autógrafo Personalizado Não será uma letra Como a do Agostinho Turbihan Mas a minha letra É bonitinha também Tá bom? Você vai conseguir ler E Você consegue Fazer a aquisição Do livro Lá No meu site Helena A Semente de Deus É meu livro de cabeceira Obrigado Helena Obrigado Obrigado pelo carinho Sabe qual a melhor parte Dessas lives? É a gente poder rever As pessoas que a gente gosta As pessoas que a gente admira E poder trocar aqui Essa experiência Agostinho Turbihan Já comprei o livro Claro que vai receber O correio Tá um pouco parado aí Vou esperar Assim que o correio voltar Os despachos serão retomados Viu? Meus amigos Minhas amigas Queridíssimos Do meu coração Muito obrigado Por estarem aqui Cuidem-se Nesse Nesse inverno Mantenham aí A sua saúde Nós ainda estamos Num momento delicado Não Não brinque não Nada passou Temos aí Muitos desafios Pela frente Fique comigo Que eu estarei com você E que Deus Claro Abençoe Todos vocês E que possamos sempre Estarmos juntos Aqui Aos sábados Quando fazemos aqui Esse nosso encontro Tá bom? Obrigado pelo carinho Boa sorte a todos E Se acompanhem Se curtam Tem muita gente bacana aqui Para vocês conhecerem Tá bom? Fiquem com Deus Um abraço Tchau 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 Obrigado.